Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, um ótimo domingo a todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade, uma semana muito abençoada. Lembrando que galera, aqui é o canal da Libertadores, então se inscreva no canal, nesse pontinho vermelho, que ajuda demais o nosso crescimento e a gente sempre trazendo informações importantes. Primeiro vamos falar de Paulo Henrique Ganso, muita gente falava que não tinha negociação, agora tem. E aí que gera a grande polêmica, o Ganso tem um salário altíssimo no Fluminense e fontes lá de São Paulo falam que 80% do passe do Ganso, quem vai pagar é o Fluminense. Então 450 mil, 80% quem pagará é o Fluminense, que é o que o Santos deseja, só pagar 20% do salário dele. Não vale, se o Fluminense fizer isso, está fazendo uma péssima jogada, no mínimo, no mínimo, 50% para cada. O Santos e o Fluminense ainda não conversaram. Ganso e empresário já se acertaram, o jogador quer ir para a Vila Belmiro, onde ele teve sucesso na carreira, onde ele foi reconhecido para o futebol europeu e até para a própria seleção brasileira. Fluminense precisa de reforços, seria enxugar a folha salarial? Sim, mas vejo que muitos torcedores gostam do futebol do Ganso e acham que o Roger Machado não está conseguindo tirar tudo que o Ganso tem a oferecer. Não é só culpa dele. Muitos treinadores passaram e poucas vezes ele foi utilizado e até no nível ganso de ser ele, para mim, ele nunca supriu a necessidade no Fluminense. Mas, Fernando Diniz já trabalhou com ele e quer esse jogador e, muito provavelmente, vai ser um desfecho positivo nos próximos dias, nas próximas horas e você vai saber. Por outro lado, Fluminense precisa de uma uma cereja do bolo. E quem será essa cereja do bolo? O Marcos Felipe mostrou muito a sua limitação técnica, não só ele, também o Danilo Barcelos e o Egídio. Então, o Fluminense precisa de reforços na lateral esquerda e também no gol. Mesmo sendo um setor defensivo sendo bem visto, com o Calegari, com o Lucas Claros, com o Nino. Nino e Lucas Claros entraram na seleção do campeonato. Então, para vocês verem como tão forte é esse sistema defensivo do Fluminense. Mas, Marcos Felipe, Egídio, Danilo Barcelos. Falta muito para ele chegar no nível que os outros atletas estão, né? Poderia improvisar alguém da base? Poderia. Mas, aí, o time do Fluminense ficaria muito jovem e, no jogo indecisivo, o jogador aí da base tende a ceder, a sentir mais um pouco. Então, não seria arriscado. Então, tem que ir em busca dessa cereja do bolo. Tem que, num tempo que tiver, parar, pensar. Qual é o objetivo do Fluminense? Ganhar coisas grandes? Precisamos investir. Então, a gente sabe que... E o trabalho do Rossi também tem que começar a ser avaliado de maneira mais firme. É cedo para uma demissão? Talvez. Mas, precisa ser visto com um carinho e ver qual é a metodologia de trabalho dele. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!